E agora é só entrar. E quando é só vai subir agora. Vamos. Agora não vai perder esse vídeo. E de novo essa sacada não vai ter que adaptar. E depois vai bater a água. Uma vez tanto do seu jovem pra hoje. E agora é só entrar em um vídeo. E agora é só entrar.